Salve DJ Will, autêntico CA, tamo fechadão, é o Cadu que tá na voz, tá ligado? Na minha quebrada não entra safado, não cola bico nem atrasa lado Eu sei quem tá de toque e quem é coeria, sei quem tá pelo certo e quem é simpatia Senhor daí de cima segue nos olhando, que daqui de baixo a gente segue o caminho Eu vou na bala, na loucura, no trecho, na linha, e o campaná fica ligeiro se vem gato cinza Se morador tiver com algum problema em casa, é só chegar e dar o papo é pra rapaziada E nós é o poder e a solução, nós tá contra o sistema, contra os alemão Deixa quebrada aqui, que dela nós vamos cuidar, que aqui tá bem suave da forma que tá E nós é o poder e a solução, nós tá contra o sistema, contra os alemão Deixa quebrada aqui, que dela nós vamos cuidar, que aqui tá bem suave da forma que tá Salve DJ Will, autêntico CA, tamo fechadão, é o Cadu que tá na voz, tá ligado? Na minha quebrada não entra safado, não cola bico nem atrasa lado Eu sei quem tá de touca e quem é correria, sei quem tá pelo certo e quem é simpatia Senhor daí de cima segue nos olhando, que daqui de baixo a gente segue o caminho Eu vou na bala, na loucura, no trecho, na linha E o campaná fica ligeiro se vem gato cinza Se morador tiver com algum problema em casa, é só chegar e dar o papo é pra rapaziada E nós é o poder e a solução, nós tá contra o sistema, contra os alemão Deixa quebrada aqui, que dela nós vamos cuidar, que aqui tá bem suave da forma que tá E nós é o poder e a solução, nós tá contra o sistema, contra os alemão Deixa quebrada aqui, que dela nós vamos cuidar, que aqui tá bem suave da forma que tá Alô, só te liguei pra te passar um recado Pau no seu cu e outro no desse arrombado